Essa palavra é pra você, que tá vendo uma situação difícil de você resolver, sabe por quê? Porque o que você tem é pouco para cobrir esse algo que tá te trazendo dor de cabeça, não é mesmo? Você veio aqui pra ouvir a voz de Deus, você veio aqui pra escutar Jesus falar com você. Ele me trouxe aqui pra falar com você por intermédio dessa palavra, João capítulo 6, verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para Paulo a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu nunca vi ninguém ouvir Jesus pra sair do mesmo jeito. Você é que tirou um tempo para se alimentar da palavra, para ouvir Jesus. Ele me trouxe aqui pra dizer pra você, que ele sabe que situação é esta. Tinha cinco mil pessoas ali e Jesus não queria despedir aquela multidão de mãos vazias. E assim eu quero declarar e profetizar na tua vida. Ei, você não vai sair daqui com as mãos vazias, mas aquilo que você está buscando vai ser liberado por Deus nesse dia chamado hoje. Jesus, Senhor Filipe, o que é que nós vamos fazer com essa multidão? Onde compraremos pão para dar comida a essas pessoas? Eles ouviram a palavra, alimentaram o seu espírito. Mas a carne estava precisando de alimento sólido. A carne estava precisando se alimentar. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que ele não só alimenta o teu espírito, como ele vai trazer o alimento que você está precisando sim. Tá faltando o que? Pão? É o pão do céu? Não, você tá olhando pra você? Como é que vai ser esse deserto, Senhor? Não, é muita coisa pra eu resolver, não tem como resolver não. Jesus pergunta pra Filipe só pra colocá-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Tu crê que Jesus já tem em mente o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer neste lugar, sabe o que é? É milagre! Você tá no deserto, mas tá ouvindo a palavra de Deus? Você tá no deserto, mas você tá ouvindo Jesus? Você tá alimentando o seu espírito? Ei! A Bíblia nos diz que ele coloca Filipe pra prova. Tem prova aí, que tu vai passar e ninguém vai entender. Ninguém vai entender, mas Deus vai fazer acontecer. Filipe respondeu, nem 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um que recebesse um pedaço. O outro discípulo Andrés, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra, isso aqui está um rapaz com cinco pães, cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso pra tanta gente? Um disse não, nem 200 denários. Ele mostrou um valor. O outro disse, olha, aqui tem uma pessoa que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Isso é fé. Vai ser com isso aí que tem nas duas mãos. Que vai dar. Tu crê? Vai dar pra cobrir aquele valor. Vai dar pra alimentar todo mundo. Vai dar. E quando Deus coloca as mãos, ei, não só dá como passa. Tu crê que esse negócio vai passar? Vai passar? Vai passar. Diz Jesus, manda o povo se assentar. Como assim? Então tem cinco pães e dois peixinhos. Manda o povo se assentar na grama. Se assenta aí. Se assenta. Porque a notícia da reviravolta nesta tua causa vai dar o que falar neste lugar. Se assenta. E Jesus pegou aqueles pães, deu graça ao pai, partiu e deu àqueles que estavam sentados juntamente com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse os discípulos. Junte os pedaços para que nada seja desperdiçado. E eles juntaram doze peixes. Jesus está colocando as mãos e está dizendo, eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar um sinal que eu te abençoei. Esse negócio vai sobrar. Vai sobrar neste lugar, ei. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que eu pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu vou te honrar na presa desses aí. Que disseram que não tinha como, que não tinha saída para essa situação. Que neste deserto você não iria sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver porque eu estou colocando as mãos para te abençoar. A fartura está chegando. Está chegando a bonança. E aquilo que tu colocasse nas minhas mãos ou eu, multiplicar o pouco com Deus é muito. Coloca nos comentários, o pouco com Deus é muito. É muito e vai sobrar. É muito e vai sobrar. Ei, o número é muito alto para o que você tem nas suas mãos. Mas você colocou Jesus. Jesus. Jesus como o primeiro. Então ele está falando para você. Ei, eu já tenho em mente o que vou fazer. Para te tirar da situação. Eu já tenho em mente o que vou fazer para você sobreviver neste lugar. Eu já tenho em mente o que vou fazer, sabe para quê? Para você descansar. Você vai sentar. Você está de cabeça quente aí, né? Você está dizendo, meu Deus, como é que vai ser isso? Vai ser de uma hora para outra. De uma hora para outra, Deus vai te surpreender. Pão. Pão. Tem pão no deserto. Tem peste no deserto. E o pouco, ele multiplica. Ele multiplica. Ele vai multiplicar esses números aí. Deixa eu profetizar. Essa dívida vai ser quitada. Vai sobrar dinheiro. Este mês vai ser diferente. Vai ser diferente. Aquele rendimento que você espera. Deus está colocando as mãos. Vai, vai, vai lá para a chúria. Ei, vai sair mais do que você deseja e almeja. Você fez os cálculos aí. E Jesus está fazendo os cálculos dele. Jesus já tem em mente. Jesus já tem em mente. Guarda esses números. Ei. Doze sexto. Foram cinco pães e dois peixes. Guarda esses números. Porque o nosso Deus é Deus que fala em detalhe. Nos detalhes, ele vai realizar. Nos detalhes, ele vai te honrar. Ele vai te honrar de uma forma tão gloriosa neste lugar. Que vai ter gente. E vai ter gente que vai ter que trabalhar para juntar a bênção. Para juntar a bênção, não. Não espere coisas pequenas de um Deus que é tão glorioso. Foram sextos. Foram sextos. Doze sextos cheios que sobraram. Quando Deus manda, ele manda ser medida. E eu quero profetizar uma bênção recalcada, sacudida, transbordante e ser medida para a tua vida. Se você crer, declara nos comentários. Essa bênção é para a minha vida. Sou eu que estou ouvindo a palavra do Senhor. Estou tomando posse. Toma posse da palavra que vem do alto para a tua vida. Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Você tem alimentado o teu espírito? Então, as demais coisas o Senhor acrescenta. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta na tua vida. E ele me trouxe aqui para dizer para você, estou eu acrescentando. E vou fazer sobrar só para você saber. Que eu falei com você neste dia chamado hoje. Cinco mil pessoas e cinco pães. Deu para saciar. E Jesus não passou vergonha. Não. Tu não vai passar vergonha neste negócio, não. Acalma o teu coração. Já quieta. Porque tem surpresa do céu. Chegando para você, vai chegar nas tuas mãos. Um milagre chamado multiplicação. Foi do pouco. Começou pouco. Mas quem estava lá, viu o Senhor multiplicar. Viu. Você recolhendo e reservando. Em nome de Jesus Cristo. Coloque teu nome, teu pedido de oração. Deixa eu orar por você agora. Pai, nós te bendizemos, te exaltamos por essa palavra maravilhosa. Senhor, o poder está em tuas mãos. E nós estamos a preso daqui um pouco que restou. A nossa fé. Tem pouco e só o Senhor sabe. Porque essa pessoa está buscando. É praticamente impossível essa causa, Deus. Mas o nosso Deus é o dono do olho da prata. Nada para o Senhor é impossível, meu Pai. E aqui nós queremos apresentar o pouco, a nossa fé que restou. E pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar. Que o Senhor não permita que os teus céus venham passar vergonha neste deserto. Meu Deus, que a fartura chegue nesta casa. Meu Deus, que os celeiros sejam cheios. Fiquem transbordantes, meu Pai. Que no deserto o Senhor venha trazer resposta para essa pessoa que me ouve agora. Que está cheia de fé, esperançosa em ti e não em mim. Jesus, libera essa assinatura. Essa assinatura que vai tirar essa pessoa da escassez. Libera essa assinatura neste papel, Deus. Que vai liberar. Que vai liberar esta causa. Para que haja mantimento na tua casa. Ó soberano e amado Deus. Nós cremos que o Senhor que dá a última palavra. E aqui nós viemos unir a nossa fé. Orando, pedindo ao Senhor Jesus. Que agora venha agir em nossas vidas. Olhai com misericórdia para o teu povo, Deus. Olhai com misericórdia para o órfão, para a viúva. Olhai com misericórdia para estes que estão no deserto agora. Mas estão dando prioridade a tua palavra. Ouvindo, Deus. Essas palavras que não são minhas. São tuas. Então faça-se cumprir. E que ela não volte vazia. É assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém? Essa palavra não vai voltar vazia. Guarda, porque nos detalhes tu vai testemunhar para a glória de Deus. Eu aguardo o teu testemunhar para a glória de Deus. Um sono reparador para você. Um abraço pentecostal. Deixa teu like. Compartilha esse vídeo com mais alguém. Beijo no seu coração. Deixa eu ver seu filho.